Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta semana eu vou continuar o nosso mini curso de Aspenet Core usando o Visual Studio Code e a ferramenta de linha de comando NetClick Vamos continuar a nossa aplicação integrada com o Angular dessa vez implementando a exclusão de usuários Então, o que eu vou fazer nesta aula? Basicamente, eu vou definir um método no nosso serviço para excluir o usuário que vai ser acessado do nosso componente que vai chamar a nossa Web API e via a Entity Framework Core vai excluir o usuário do banco de dados vai atualizar aqui o nosso componente que vai renderizar as informações no formulário Eu abri uma janela de comandos e eu dei um .NET ROM no nosso projeto Estou com ele aberto aqui no Chrome Então, acessando o usuário, nós já podemos acessar o usuário podemos alterar informações do usuário e nessa aula eu quero, quando clicar no botão excluir o nosso componente vai acessar o serviço onde nós vamos definir um método que vai chamar a nossa Web API e que vai excluir o usuário Então, eu vou abrir o nosso projeto no Visual Studio Code e vou iniciar pela definição do serviço Então, aqui na pasta onde está a nossa aplicação Angular eu vou aqui no Usuário Service e vou definir um serviço que vai deletar o uso Então, eu vou aqui definir o método que eu vou chamar DeleteUsuário Eu vou passar o ID do usuário como uma string Nós vamos tratar isso como um Observable de iUsuário E aqui eu vou copiar e colar porque basicamente eu vou retornar A única coisa que eu vou mudar eu vou usar aqui o HTTP vou dar um Delete no usuário eu vou passar a API e o ID do usuário só não vou passar a informação do usuário aqui eu tenho que passar o usuário ID pronto, o nosso método está definido eu vou passar o ID do usuário como uma string estou tratando ele como um Observable ele vai invocar a nossa API API Usuários e vai passar o ID do usuário Então, agora, para chamar esse método eu vou criar um outro método para chamar esse serviço no nosso componente Usuário Componente Então, eu vou aqui no Usuário Componente e vou definir um método que vai chamar esse serviço Então, eu vou dar o nome para ele de Delete Então, eu vou passar um usuário que vai ser do tipo iUsuário Aqui, eu vou usar o meu serviço UsuárioService e o meu método DeleteUsuário que eu acabei de criar vou passar o ID do usuário tenho que dar um toString deixa eu recolher aqui e tenho que vou aumentar um pouco mais aqui a janela para visualizar melhor e tenho que subscrever o serviço subscribe aonde o usuário aqui, o que eu quero que aconteça quando o usuário clicar no botão eu vou estar aqui nesse formulário quando ele excluir ficar no botão excluir eu quero que esse usuário seja removido atualização desse formulário seja feita e ele não seja mais exibido neste formulário então, para isso eu vou ter que carregar os dados novamente nesse formulário então, para fazer isso eu vou definir aqui um método que eu vou implementar depois carregar dados isso se tudo ocorrer com sucesso se não, eu vou tratar o erro logando no console estou copiando e colando aqui pronto defini o meu método delete no meu componente que vai acessar o meu serviço delete usuário vai passar o ID do usuário subscrevendo o serviço ele vai ser executado e vai carregar os dados então, agora eu vou definir esse método carregar dados esse método carregar dados o que ele vai fazer? ele vai fazer o que eu estou fazendo aqui na inicialização do componente vou dar um get usuários então, para me otimizar o código eu vou mover esse código daqui para cá e aqui eu vou chamar carregar dados carregar dados aqui temos que dar um jess e dar um jess pronto então, o meu componente agora ele vai chamar o método delete vai deletar o usuário e vai carregar os dados novamente no formulário agora só falta eu vim aqui no meu usuário componente onde está o meu formulário onde eu tenho o botão delete e aqui eu vou definir o código usando os recursos do Angular que quando o usuário clicar no botão excluir ele vai chamar o método delete então, para isso eu vou vir aqui vou definir o método clique e quando isso ocorrer eu vou chamar delete e vou passar o usuário selecionado o usuário selecionado é esse usuário do respectivo botão então, quando o usuário clicar aqui eu vou chamar o método delete ele vai vir aqui acionar esse método receber o usuário vai passar o ID vai chamar delete o usuário do serviço vai passar o ID ele vai lá chamar a nossa web API e vai excluir o usuário então, agora eu vou retornar para a nossa aplicação olha, ela estava em execução eu vou incluir um novo usuário para testar vou colocar aqui teste de inclusão vou colocar uma senha aqui abc123456 um e-mail aqui adminteste.com e vou clicar em salvar ele incluiu o usuário eu vou abrir aqui para a nossa tabela usuário para a gente ver as informações olha lá teste de inclusão ele foi incluído com sucesso agora vamos excluir quando eu clicar aqui no botão excluir ele vai excluir esse usuário e atualizar a exibição pronto vamos ver se ele excluiu eu vou atualizar aqui os dados da exibição da minha tabela usuários olha lá o usuário foi excluído com sucesso então, dessa forma nós concluímos a implementação das funcionalidades para incluir editar e excluir dados criando um serviço que é chamado da nossa aplicação Angular e permite realizar o CRUD básico de informações de usuário usando a Aspenet Core o Angular o Angular o Antiframeware Core 2.0 e acessando o banco de dados SQL Server então, até a próxima semana para a próxima semana para a próxima semana e aí vamos lá para a próxima semana